Minha chibata! Amudecendo a chibata de hoje, o Pedreira está aqui de volta, a BA 099, mais conhecida como Estrada do Coco, para falar dessa obra de requalificação. Novamente, na semana passada estivemos aqui, fizemos a denúncia de que a obra foi iniciada durante o período eleitoral e quando terminou as eleições, pararam as obras. A prefeitura tinha dito através da sua comunicação que a obra tinha parado pela falta de um material afornecido pela Petrobras. Mas um dia depois da nossa denúncia, as obras voltaram. Mas será que estão fazendo da forma como é para ser feito? Minha chibata! Olha só, agora está dessa forma assim, ó. É o famoso asfalto band-aid. Passou as eleições, voltaram agora, mas voltou desse jeito. Aí a gente fica na dúvida. É a requalificação ou é um tapa-buracos? Porque tem um pedaço aqui, ali não tem, depois tem outro pedaço ali, aí ainda vai ter imbecil aí que vai dizer, ah, você está pegando pesado. Essas partes aí, a que não requalificaram é porque já está boa. Isso aqui está bom? Tudo rachado! Olha a situação disso aqui, minha chibata! Isso para o senhor é uma requalificação? De jeito algum, realmente são os pontos que estão para uma parte sem outra não. Então, realmente nós não temos assim aquela coisa de segurança mesmo. Quando se fala em requalificação, o que a gente imagina? Vai renovar tudo, né? Claro, perfeitamente. Quando na verdade não é nada disso. Eu achei desesperadora, né? Porque a gente esperando melhores e nada. São cerca de 10 milhões de reais investidos aqui, era para requalificar tudo, né? Sim. E você acha que essa situação merece ou não merece uma chibatada? Merece. Então, faz o seguinte, segura a minha chibata. Pode segurar. E desce gritando assim, chibata, vai! Chibata! Pois é, vem cá. Terminou ainda não, dá minha chibata para cá e vem cá. Dá para ver aí que o governo ainda não cumpriu o que era para ser cumprido. Você vai se sentir mais feliz quando estiver cumprido? Sim. Tudo nos conforme, bonitinho, certinho. Cumprido é muito melhor, né? É. Bom, Pedreira está aqui à noite, no horário que a obra está acontecendo, para mostrar que eles estão fazendo exatamente aquilo que eu te mostrei lá. Durante as eleições fizeram direitinho, porque lá no início frezaram tudo, né? Fizeram a pista toda, aí terminou as eleições, pararam a obra, a gente veio, denunciou, voltaram com a obra e voltaram assim. Pula uma parte e faz a outra. É praticamente um tapa-buracos. Só que um tapa-buracos, amigo, que custou quase 10 milhões de reais. E sabe de onde é que sai esse dinheiro? Sai do seu bolso. E você, imbecil, ainda fica defendendo. Minha chibata! Pela placa aqui a gente já vê que, primeiro, a informação que a prefeita de Lauro de Freitas passou não procede. Dizendo ela que essa obra era uma parceria do governo do estado com a prefeitura municipal de Lauro de Freitas. Não é! E outra coisa, a placa está sem a informação da data de início e de conclusão da obra. Não tem. Tem prazo cinco meses. Quando começou? Quando vai terminar? Tem que ter na placa! Mas não tem. A gente está aqui numa parte depois daquela que a gente já gravou aí durante o dia. Mostrando que estão pulando. São 10 milhões de reais pra fazer isso aqui. Um trabalho porco! Minha chibata! Minha chibata!